O dia 8 de agosto Após descança bem divertida Horas depois do sol posto Uma criança nasceu para a vida Lindo que quis te encantar Que hoje passa por bom cartão Quando fui a batizar Deram-lhe a graça de ser ou eu Quem tem nome na história? C.O.L. Quem é o mais altivo? C.O.L. Quem contempla a vitória? Se cumpriu de glória no meio do esportivo C.O.L. Quem é que tem esse grado? C.O.L. De marcha triunfal C.O.L. Tem esse honrado O nosso bairro amado é o oriental Alguém quando ele nasceu Por experiência disse sem custo O menino que apareceu Tem a aparência de ser robusto Deve ser inteligente Quem natural assim se expande O que o que diz atualmente Mostra afinal Que virá a ser grande Quem tem nome na história? C.O.L. Quem é o mais altivo? C.O.L. Quem com tanta vitória Se cobriu de glória No meio do esportivo? C.O.L. Quem é que tem esse grado? C.O.L. Em março triunfal C.O.L. Tem esse honrado O nosso bairro amado É o oriental Com 15 anos de adolescência Todo alcançou O justo a passo Mas a terrível doença Não o deixou Passar o passe Foi tão atroz Tal doença Que fez penar Todo o seu ser Mas já passou e hoje Pensa Que há de alcançar Tudo o que perdeu Quem tem nome na história? C.O.L. Quem é o mais altivo? C.O.L. Quem com tanta vitória Se cobriu de glória No meio do esportivo? C.O.L. Quem é que tem esse grado? C.O.L. Em março triunfal C.O.L. E tem esse honrado O nosso bairro amado É o oriental E tem esse honrado O nosso bairro amado É o oriental É o jovem góvel O nosso bairro amado Ao nosso bairro amados Apó É o O terceiro É a